Sabe aquele dia que você tá doida de vontade querendo comer um pudim bem gostoso, bem saboroso, mas quer economizar gás aí na sua casa? Então hoje eu te trago a solução. Vamos fazer esse pudim bem gostoso, bem saboroso na boca do fogão. Super fácil de fazer e fica pronto bem rapidinho. Então vamos começar pela calda do pudim. Eu tenho aqui uma xícara de açúcar. Eu já liguei o fogão, ele tá no fogo médio, tá? E aqui eu vou deixar até derreter todo esse açúcar e virar um caramelo. Aqui o açúcar já derreteu por completo, como vocês podem ver. E agora eu vou tá acrescentando 4 colheres de água quente. Nesse momento é bom ter muito cuidado, pessoal, pois esse vapor corre um risco muito grande de você se queimar, tá bom? Então agora aqui é só misturar mais um pouco. O nosso caramelo, como vocês podem ver, já ficou pronto. Agora eu vou tá passando pra uma forma, tá? Despeja na forma e vamos deixar reservado pra gente agora poder tá fazendo o nosso pudim. Espalha a calda assim por toda a forma e vamos deixar reservada. Calda pronta, agora vamos tá acrescentando aqui no liquidificador 3 ovos. Vamos acrescentar também uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Com essa mesma caixa eu vou tá acrescentando o leite, tá? Vai ser nessa mesma quantidade da caixa, você coloca o leite. E logo em seguida eu vou tá batendo. Vou deixar bater por aproximadamente de 2 a 3 minutinhos e já volto com vocês. Já bati e olha só como ficou. Agora eu vou tá transferindo pra assadeira que a gente fez o caramelo. Eu gosto de peneirar assim por causa da espuma, né? Agora é só transferir tudo pra aqui. Aqui eu tenho uma panela, ela é bem um pouco maior que a forma, né? Sempre que vocês for fazer, observe esse detalhe que não pode ser menor do que a forma. Tem que ser maior um pouco que a forma. Eu acrescentei aqui 200 ml de água. Tô acrescentando também um pouquinho de vinagre pra que não venha escurecer o fundo da forma, né? E agora eu vou tá acrescentando aqui a forma. Não precisa colocar o papel alumínio, mas caso você queira pode colocar também. Vou só tampar assim desse jeito que vocês estão vendo e vou levar pra boca do fogão. Aqui na boca do fogão, como vocês viram no título do vídeo, ele vai ficar por aproximadamente 20 minutinhos. Se passou os 20 minutos, o que é o que eu vou fazer? Eu vou pegar um garfo ou uma faca e vou fazer dessa forma aqui. Caso sair limpo, como vocês estão vendo, saiu limpinho, é porque o nosso pudim já está pronto. Vou deixar ele aqui pra poder esfriar e logo em seguida levar pra geladeira e deixar lá por aproximadamente 4 horas. Depois que se passar essas 4 horas, eu venho desenformar com vocês. Agora o nosso pudim tá bem geladinho, tá? Eu vou desenformar pra vocês. Caso o caramelo de vocês ficar firme, vocês tiverem dificuldade de tirar da forma, é só colocar um pouquinho na boca do fogão, aproximadamente um minutinho, que vai sair tranquilo. No meu caso, não precisou. E olha só como ficou esse pudim, pessoal. Viu só como é que ficou lindo o nosso pudim? E feito na boca do fogão em apenas 20 minutinhos. Agora eu vou tá tirando aquele pedaço pra mostrar pra vocês como é que ele ficou. E olha só, pessoal. Super cremoso, delicioso. A única diferença dele feito na boca do fogão pra o forno, adivinha qual é? É a economia de gás, pessoal. E aqui na boca do fogão ele foi feito em apenas 20 minutinhos. E é claro que no forno ele demora em média 1 hora. E você pode ter certeza que na boca do fogão o sabor vai ficar a mesma coisa. Não vai ter diferença nenhuma. Tenho certeza que todos vão gostar. Aproveita e deixa aí nos comentários de que cidade você tá me assistindo. Esse vídeo tá saindo aqui de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Quero muito saber até onde ele tá chegando. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem. Curtem, compartilhem com seus amigos. Se ainda não forem inscritos, inscrevam-se. Ativa o sininho pra que o YouTube venha te avisar toda vez que eu postar um vídeo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.